Liguei para ele e aí comecei a consolá-lo, confortá-lo. Com a partida estranha de Daniel Mastral, muitas especulações estão pairando no ar e as pessoas se perguntam, Daniel Mastral ceifou sua própria vida ou alguém ceifou a vida de Daniel Mastral? O pastor Caio Fábio pode ter a resposta que você quer saber e tudo isso você vai ver agora. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar e sem muita demora, vamos ao vídeo. Há uns poucos anos, o pastor Caio Fábio teve a oportunidade de conversar com Daniel Mastral. Você vai ouvir agora da boca do próprio Caio Fábio o teor da conversa com Daniel Mastral. Isso pode esclarecer o que de fato aconteceu com Daniel Mastral. Primeiramente eu vou fazer sobre o Daniel Mastral, que ele teve aqui uma oportunidade, faz um, amanhã faz um ano que ele esteve aqui, porque a gente fez o programa de um ano, dia 25 de junho, foi 12 horas de live, então por isso que eu não recordo disso. E naquela ocasião ele mencionou que você tinha, como posso dizer, mas ultrapassado o limite, porque tinha falado da morte do filho dele. Não, eu não falei da morte do filho dele, o filho dele se suicidou e aí eu fiquei sabendo disso, eu acho que foi no dia 22 de dezembro de 2019, se eu não estou enganado. Aí me ligaram dizendo isso, eu não o conhecia, eu não falava com ele, eu não concordava com eventualmente quase tudo que ele dizia, nem com o misticismo dele, nem com muita coisa. Mas ele estava lá, meu Deus, e perdeu um filho, eu não quero saber quem foi que perdeu o filho, o que o cara crê ou não crê, eu sei que ele cria no filho, e eu sei o que é perder um filho. Aí um amigo me ligou, me disse isso, eu falei, você tem o telefone dele? Tem, me passe, liguei para ele, e aí comecei a consolá-lo, confortá-lo, orar com ele, ajudá-lo, isso e aquilo, aquilo outro, fiz isso durante meses. Eu não mantenho gravação de nada, mas ele deve ter essas gravações todas lá. Eu é que sou um indivíduo que faço e apago tudo. Então, tentei ajudá-lo, porque eu imaginei o que é um garoto se levantar num dia de madrugada, num dia que estava associado à Saturnália, que para os especialistas em demônios, e nisso e naquilo, é o dia onde o diabo mais leva adolescentes e os provoca para tirarem a vida nesse período. E como o demônio, o diabo, o Lúcifer, não sei o que, parecia para mim à distância ser o tema prevalente ou predileto dele, eu falei, isso deve estar sendo de uma dor brutal para esse cara e para a mulher dele. Aí eu liguei, comecei a falar, a conversar, fomos nos entendendo e eu dando conselhos a ele sobre coisas que ele deveria fazer, uma delas é, não entra nessa de sair produzindo coisas sobre a morte do teu filho. Conteúdo, né? Não, tira luto. A alma precisa de silêncio, precisa de luto, precisa processar a dor e não agregar sofrimento, já basta a dor, a dor é inevitável, o sofrimento a gente agrega. Eu conheço muita gente que teve a mesma dor que eu tive, mas teve um sofrimento infinitamente pior, porque sofrimento depende da tua autopiedade, autovitimização, de um monte de coisas, pessoas autovitimadas e autopiedosas, a mesma dor neles provoca um resultado extraordinário. Como eu não tenho um pingo de autopiedade em mim, eu nunca disse, ai Jesus, coitadinho de mim, ai meu filhinho, eu dei a minha vida toda por ele, ele foi, eu não tenho pena de mim, eu nunca tive, eu fui ensinado por um pai que cresceu sem autopiedade e que me ensinou a não ter nenhum tipo de auto-vitimização. Tudo que eu fiz na vida é errado, eu não transferi para o diabo, nem para Deus, nem para a mulher gostosa com quem eu fiz o que eu não devia ter feito ou qualquer outra coisa. Quando diziam, ai meu Deus, mas também aquela mulher muito tentadora, eu digo, não, eu é que dei em cima, eu que peguei, eu é que comi, o pecado é meu, a responsabilidade é minha, eu não tenho absolutamente ninguém para transferir. Ai eles vinham e diziam, não, mas a pomba gira, tá só, eu digo, ela tá girando em volta dela mesma, porque não é em torno de mim. O tesão é meu, eu vivo com as minhas consequências, em todas as coisas que eu faço. Então eu aconselhei a fugir da autopiedade, da auto-vitimização, porque eu disse, já basta essa dor atroz de um cara que põe, com 15 anos, o pescoço na linha do trem, deixa o tempo passar, degola a cabeça, fica para cá e o corpo fica para lá. Terrível. É um negócio assim, indescritível. É uma coisa que é pior do que Auschwitz, porque em Auschwitz eram outros fazendo mal, agora ali não, era o filho dele, sem suportar mais viver, e entre outras coisas, porque era gay e tinha medo de não ser aceito pela família, pelas pessoas do ministério dele, o garoto sacrificou a própria vida no meio desse sofrimento. Aí eu tratei de todos esses assuntos e implorava a ele, não sai produzindo coisas, porque ele é muito ávido por produção. Aí caiu o negócio hoje, amanhã ele já escreve um livro sobre a queda da caderneta branca. E tal, digo, não faça isso, dê tempo. Até porque a mulher dele já sofria de depressão há muitos anos, era uma médica, chamada Cíntia, o nome fantasia era Isabel, assim como o nome do Daniel é Marcelo. Então, eu disse, a tua mulher está precisando de ajuda, cara. Dá tudo o que você tiver para ela. Se for necessário, interne, porque o que ela está passando é horrível, ela já sofria antes com o filho vivo, imagina agora. Aí, logo depois, ele veio e me disse que tinha feito o diário do filho, publicado um livro feito não sei o quê, em menos de um mês. Que era para infantos juvenis, alguma coisa assim. É, em menos de um mês. Eu falei, que isso, cara? Eu tenho um filho que morreu em 2004. Até hoje eu não publiquei nada a respeito, porque provavelmente as coisas que eu escrevi sobre a morte dele ainda precisem amadurecer um pouco mais. A gente não tem que ter essa pressa toda. Jesus ressuscitou dos mortos, mas o evangelho mais recente que a gente tem perto da ocorrência foi escrito 25 anos depois e não tinha nada mais importante do que contar aquela história. Então, calma, por favor, essa pressa faz mal para o espírito, para a mente, para a alma, para tudo. Era tudo que eu conversava. Você conversava com ele, aconselhava. Aconselhava por aí. O próprio Daniel Mastral fala sobre isso nesse vídeo. O Caio me deu um grande apoio quando eu perdi meu filho. Ele entrou em contato comigo, ele conseguiu meu telefone através de alguém, uma pessoa em comum. Me deu um apoio, deu um acolhimento. Eu me considerava um pai espiritual. Era um momento que eu precisava de uma voz pastoral, porque eu estava liderando a igreja, dependendo de Deus, como Paulo, que ele reportava a Deus, mas ele ensinava a dar uma direção. E chegou um momento que Deus se conquiste nesse patamar. Claro, um bom líder tem que ser um bom liderado antes. Então, evidentemente, eu fiquei debaixo, chamava de cobertura, ou assim, me reportava. Uma liderança, aprendi. Tive que aprender, se ninguém pode ensinar o que não sabe. E naquele momento, eu estava liderando já um grupo, de repente, perdi meu filho, fiquei sem chão. Precisava de uma palavra vinda de Deus através de alguém que fosse até mais velho, que eu tivesse uma experiência semelhante. O Caio também perdeu um filho, tudo. Ele foi um instrumento de Deus. Me ajudou, me abençoou, me fortaleceu. E estava tudo bem. Tentou até se encontrar algumas vezes, acabou, não houve ensejo. Ele veio para São Paulo, sempre tinha algum contratempo. E aí passou, né? Perdi minha esposa, depois sinalizei para ele, orou por mim. Estava muito presente, me mandou vários áudios, contou as experiências que ele teve com Deus também, com a ausência do filho, a perda e tudo mais. E, de repente, foi lá, do nada, mandaram um vídeo dele para mim, falando que ele estava dizendo, ou direto ou indiretamente. Hoje eu estou um pouco mais... Eu tenho que procurar o que não é tóxico para mim, sabe? Claro. Então, às vezes, a rede social é demais, se intoxica, né? Isso é fácil. É. Então, eu tenho que fazer um detox. Porque é uma ferramenta que o diabo pode usar. Porque ele faz você ver com a lente errada. Ele amplia uma coisa pequena. E aquilo parece grande, mas está vendo com a lente de aumento dele. E, de repente, alguém mandou para mim, mandou um trechinho, onde o Caio parecia que estava dizendo, nas entrelinhas, que eu tinha sido responsável pela morte de minha esposa. Nossa. Que eu tinha feito uma espécie de suicídio assistido, alguma coisa assim. Mas isso não tem âncora de provas, de fatos, de elementos. Talvez ele tenha escutado de alguém. Alguém falou para ele. Alguém falou para ele. Mas nem para ligar para você? Não, chegou. Eu cheguei a responder para ele, mandei mensagem. Isso é bem grave, né? Para você acusar alguém de induzir. Foi uma surpresa para mim. Foi um pacto. Mas, hoje, com um olhar mais refinado, eu vejo que Deus permite que a gente passe por umas situações para entender melhor o que Jesus passou. Jesus foi traído por alguém que comeu com ele, que sentou na mesa com ele, que ouviu as pregações, que viu os milagres. Foi traído. Então, eu não tinha experienciado algo tão próximo. Tem espaço para ele ou as pessoas falarem isso? É, provavelmente alguém muito próximo a mim deve ter sinalizado alguma coisa. Ah, eu acho que é isso. E aí, tomou aquela opinião isolada como verdade. Mas sem âncora, sem sustentação de fatos. Então, isso aí cabe à justiça divina. E ele tem as ferramentas aqui também para isso. É uma pena, porque eu gosto dos dois também. Sim, eu não tenho mágoa, não carrego isso. Deve ter escutado de alguém e tomou como verdade. Eu continuo orando por ele, não tenho nada contra. Se eu encontrar com ele, vou dar um abraço. Foi muito usado por Deus. Eu sou muito grato por tudo que ele fez. Então, não estou aqui para apontar o dedo para ninguém. Me fala, então, se vocês se encontrarem, conversarem, porque isso me deixaria muito feliz. Se eu encontrar com ele, imagina. Vai receber um abraço meu, um beijo no rosto. Eu tenho muita gratidão pelo que foi feito. Não é porque a pessoa teve um deslize, ou uma interpretação, uma leitura errada, que eu vou condenar todo o histórico dele. Tem uma importância muito grande aqui no Brasil. Tem uma importância muito grande. Foi uma referência para mim. Eu li os livros dele. Ele mandou livros dele para mim, mandou livros dele para ele. Ele fez essa troca muito positiva. Então, eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande. Uma pessoa que tem levado a bandeira, tentando resgatar valores de Deus. Não tenho nada contra. Se eu encontrar com ele, vai ganhar um abraço, um beijo. Eu te amo. Obrigado por tudo que você me fez. E cabe a Deus. E são duas pessoas, tanto você quanto ele, que são muito atacados. Vocês dois são muito atacados. por parte da igreja também. Sim, sim. Eu vejo essa similaridade de vocês. Exatamente. Não tenho nada contra. Então, ele continua sendo uma referência para mim. Com o Paul Washer, com o David Wilkerson, o John Peeper. Então, referência. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal Mover Gospel, e eu espero por você aqui, no próximo vídeo.